Hello princesas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é vídeo novo por aqui, já vou falando pra vocês de desconsiderar meu ventilador porque essa cidade que eu moro é muito quente. E hoje eu vim confessar pra vocês algumas coisinhas da tag Preciso Confessar. Eu vim lá no canal da Lu Ferreira e resolvi trazer pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês gostarem de dar um like aí pra não ficar sabendo. Não esqueça de se inscrever no canal e vem comigo! Vamos lá começar. A primeira pergunta é, quando eu rio muito desesperadamente, acho que eu fico sem ar. Gente, começa a doer minha cabeça, eu não sei qual é o problema que eu tenho. Eu fico, quando eu acho muita graça, quando eu rio muito, né, porque isso não é uma coisa muito difícil de acontecer, porque eu sou uma pessoa que acha graça de tudo. Eu fico com dor de cabeça, começa a doer minha cabeça, assim, parece que tá arrancando minha cabeça, a minha nuca dói muito, muito, muito e eu fico com falta de ar. Mas eu não deixo de repocar disso. Um vício que eu tenho... Um vício que eu tenho, eu acho que o meu vício maior é gravar vídeo, gente, eu gravo vídeo todo dia. Mas eu acho que o vício, assim, vício, vício, vício é chocolate, porque, gente, eu sou viciada de chocolate, eu sou chocólatra. Isso é uma coisa nítida da minha personalidade já, eu sou chocólatra. É, meu vício, meu vício. Eu tenho medo de... Eu tenho medo, acho que de... Tipo assim, eu sou medrosa, eu sou muito medrosa, gente, mas só que eu sou muito curiosa, gente, eu quero saber, eu quero descobrir. Por exemplo, um dia desse, a gente passou por uma praça ali no Monóvel, quando eu tava vindo pra casa, né? Eu, Miss e a Thay. Aí a gente passou por essa praça, aí eu olhei pra praça, sabe, gente? Aí eu digo, nossa, que praça linda! A gente seria perfeito pra parar pra tirar foto, mas era de noite, eu não ia tirar foto meia-noite, né? Numa praça tudo escuro. Obviamente, também puderam. Mas eu pensei em voltar pra ir de dia, porque é aqui próximo de casa, né? E é linda a praça, a praça é linda. Aí eu falei, nossa... Aí o Muita falou, vai, 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 Thay. Aí eu disse, por quê? Ele falou assim, num tom assim, então eu falei, por quê? Ele, porque ela é conhecida como a praça da bruxa. Eu digo, ah, essa eu não conhecia, né? Essa feição. Aí eu disse assim, não, porque as pessoas vão aí e vê uma bruxa, aparece uma bruxa aí. Aí eu fiquei, sério? Aí o meu tique de curiosidade rápido despertou, né, gente? Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu digo, mas como é que ela é quando ela aparece pra todo mundo e tal? E o Misa não tava querendo nem falar, né? Porque o Misa já viu ela, né? Mas aí, gente, eu fiquei querendo saber da história, eu queria saber da história e o Misa não me encontrou. Mas eu sou muito curiosa, mas também não vou lá sozinha, né? Porque eu não sou doida, não tenho essa capacidade. Sou medrosa, mas queria, porém queria. Essa é a minha realidade. Medo, eu tenho disso. Eu odeio vestir. Próxima pergunta. Gente, eu odeio vestir coisas que não sejam confortáveis. Eu sou... Meu nome tinha que ser Tainá Confortável. Porque eu amo coisas confortáveis. Gente, eu não... Não dá, eu não... Ai, gente, eu me sinto feia, eu me sinto desconfortável. Tudo que me deixa desconfortável eu não gosto. Tanto que tem roupas, tem sapatos que a mãe ama, que queria que eu usasse, que tal. Essas coisas tudo. E eu não gosto porque me aperta. Ai, eu não gosto de nada que me aperta porque eu me sinto focada e parece que eu vou morrer. Eu não gosto de nada que me aperte. Eu odeio vestir alguma coisa que me aperte. Quando eu estou de TPM... Gente, eu de TPM, gente do céu. Eu sou uma oscilação. Meu Deus do céu. Tem hora que nem eu me suporto de TPM. Gente, eu vou numa bipolaridade do tamanho do universo. Eu não tenho constância quando eu estou de TPM. E a única coisa que me acalma é chocolate. A única coisa que me acalma é na TPM. Gente, eu fico num nível de estresse. Do nada eu estou chorando. Do nada eu estou feliz. Do nada eu estou triste. É loucura. Eu de TPM é a coisa mais louca do mundo, gente. Do céu, misericórdia, até a pena de quem convive comigo na TPM. Jesus! Uma coisa que eu amo fazer e que eu detesto que o meu marido faça. No caso, eu não tenho marido, né? Então, no caso, eu detesto que outra pessoa faça. Por exemplo, a minha mãe. Tipo assim, eu amo... Eu amo... Tipo assim, eu não posso. Quando eu mexo com roupa, eu fico com a chaqueca do tamanho do universo. Gente do céu, parece que eu vou morrer. Eu estou à vontade de vomitar. É uma loucura! Mas eu amo arrumar meu guarda-roupa. Amo. Eu amo arrumar meu guarda-roupa. Deixar tudo organizadinho. Eu não gosto quando a mãe faz isso porque ela só pega, ela dobra a roupa e a gente taca lá dentro. Aí eu não acho mais nada. A menina vira confusão, a bagunça. Ai, gente. Essa é a minha vida. Uma coisa que eu odeio fazer e que eu adoro que eu faça. Aí já é o contrário da pergunta anterior, né? Acho que eu odeio... Não. Não, não, não odeio. Não odeio. Ah, sim. Odeio. Odeio limpar a área. E eu adoro quando a mãe faz. Porque fica linda assim, sabe? A área aqui de casa é enorme. Que é junto com a área. É enorme, enorme, enorme. Dá pra dançar, pular. Dá pra fazer espacate, sair em diagonal, entendeu? Na área de tão grande que ela é. E... Mas só que pra limpar, gente. Ai, gente. Meu Deus do céu. Dá até um negócio ruim. Quando eu penso em limpar aquela área. No caso, eu tenho que limpar ela hoje. Ai, meu Deus do céu. Não queria. Uma coisa que eu gasto dinheiro feliz e quase sem pensar. Comida e maquiagem. Obviamente. Gente do céu. Agora, uma coisa que me deixa irritada. Irritadíssima. É quando eu compro uma comida cara. E ela é ruim. Nossa, isso me deixa horrível. De chato. A misericórdia do céu. Ainda mais tempo. Mas a coisa que eu gasto dinheiro, gente. E não... Tipo assim. Nem fico triste em nada. É com comida e com maquiagem. Claro, maquiagem. Fica bom vídeo pra vocês. Mas comida, gente. Quando eu como, eu fico feliz. Então, comida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi... Gente do céu. Misericórdia. A melhor coisa que eu... Gente, eu tô numa crise existencial. Tô chegando nos 25 anos. Mês que vem meu aniversário, tá, gente? Por favor, mês que vem meu aniversário. Não se esqueçam disso. Porque é o evento mais especial da minha vida. Então, por favor, não se esqueçam do meu aniversário. Pois é. Mês que vem meu aniversário. Eu tô numa crise, sabe? Vou fazer 25 anos. Deve ter crise dos 25 anos. Porque não é possível, gente. Eu tô numa fase que só Jesus na causa. Gente, eu realmente não sei qual foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Realmente, eu tô nessa fase que eu não sei. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Uma coisa que eu me arrependi de ter deixado de fazer... Nossa, eu já me arrependi de ter deixado de fazer muitas coisas nessa minha vida. Mas, tipo, momentos que eu deveria ter falado coisas que eu não falei. Ou momentos que eu deveria ter ido pra coisas que eu não fui. Ou momentos que eu deveria ter falado não. E eu falei sim. Ixi, tem muitas coisas mais específicas. Específicas, sim, que eu possa falar aqui pra vocês. Não tô lembrada. Quer dizer, não tô lembrando de detalhes pra falar pra vocês agora. O que me dá muita preguiça... Ai, nossa. Tem dias que eu tenho preguiça de tudo, gente. Mas o que me dá muita preguiça... Eu amo. Eu amo fazer. Eu gosto de fazer. Mas me dá muita preguiça é cozinhar, gente. Quando eu tenho que cozinhar só pra mim... Ai, eu digo... Não, não, não. Não vou cozinhar hoje não. Como qualquer coisa aí... Eu sou muito dessas. Dá muita preguiça cozinhar. Muita. Um talento que eu tenho e as pessoas não conhecem. Ai, gente. Isso é muito difícil. Porque eu mostro tudo pra vocês aqui no Instagram. Mas... Ai, eu não sei. Porque meus talentos. Criativo, todo mundo sabe. Organização, o povo sabe. Gente, não tenho. Eu falo tudo pra vocês, então... Eu odeio quando as pessoas... Querem me enganar, gente. Do céu. Eu já tô de um nível. Gente, eu devia ser uma velha já sábia. Porque eu já tô de um nível que a pessoa tá falando comigo. Eu já tô sabendo que ela tá mentindo. Eu já tô sabendo o que aconteceu. Eu já tô sabendo... Tipo, as coisas giram muito rápido e chegam até mim muito rápido. E eu percebo. A percepção é muito rápida. Ai, quando a pessoa tá... Tipo, assim... Eu já tô sentindo um negócio. A pessoa tá mentindo pra mim. Tipo, assim... Tá com falsidade. Tá com mentira. Mentira e falsidade pra mim. Ai. É a gota d'água. Não dá. É isso. E essas foram as minhas confissões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Tchau!